Mais um dia em oração por nossas famílias na companhia de São José, o patrono das famílias. Você que está nos acompanhando nesse ciclo de oração, eu convido a iniciarmos este momento de reflexão, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Espero em vosso socorro, Senhor. 9 de janeiro Já em terras do Egito, passamos por diversos povoados e localidades. São muitas as histórias que poderia narrar, mas isso seria muito difícil. A trajetória que fizemos era sempre obedecendo a uma voz que me direcionava internamente os caminhos que deveríamos trilhar. Continuamente, recebíamos informações de que a perseguição de Herodes não havia terminado. Por essa razão, sempre que suspeitávamos de que seus guardas estivessem por perto, migrávamos buscando segurança em outras localidades. Ficamos um bom tempo na região de Pelúcio, onde havia muitos oásis, o que facilitava nossa vida. Em meio a essa correria, minha preocupação maior era salvaguardar Maria e Jesus. E foi nessa cidade onde paramos um pouco, que percebi o quanto Jesus já estava grandinho. Ele vivia brincando com as franjas da roupa da mãe. E apesar de todo o perigo que enfrentamos, o menino demonstrava muita felicidade. Maria também parecia estar mais tranquila. Em nossas conversas, eu tentava não despertar nela mais preocupação, pois me lembrava das palavras de Simeão. Portanto, meu desejo era não só proteger o seu corpo, mas também o seu ânimo, a sua alma. Não deixe que os perigos da vida o impeçam de viver. Seja prudente, mas não escravo das vãs preocupações. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio e que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Deus, lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo, São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.